PIM PANG Agora, onde é a próxima entrega? Oh, algo dentro da minha boca está doendo! Ai, tem um pedaço de cenoura preso nos meus dentes! Oh, nós precisamos ver o dentista! Os dentes do Noel estão doendo! Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nos ajude, por favor! Hã? Papai Noel? Rena? O que está incomodando tanto vocês para virem até aqui embaixo? Eu preciso entregar presentes para as crianças ao redor do mundo! Mas eu não consigo! Os meus dentes doem! Essa não! Onde sentem o desconforto? Vamos dar uma olhada nas suas bocas primeiro! Pessoal, por favor, me sigam para dentro! Primeiro paciente! Noel, por favor, entre! Ai, ai, ao! Minha boca dói muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Tem várias aftas na sua gengiva O quê? Qual o problema com a minha gengiva? Papai Noel, eu vi aftas em toda a sua gengiva! Isso acontece quando você está muito cansado e o seu sistema imunológico fica fraco! Oh, eu estava ocupado em brulhando presentes e não dormi bem! Deve ter sido isso! Eu vou cuidar logo das aftas para que você possa entregar todos os presentes! Hum, não consigo olhar direito a sua boca por causa da barba enorme! Primeiro vou usar elásticos para tirar a barba do Noel do caminho! Agora elástico vermelho na direita Elástico verde na esquerda Estamos prontos! Agora vou olhar dentro da boca Vamos tratar a dor e o inchaço Primeiro vou tirar os germes com o tratamento de laser Os germes se foram agora! Por fim vou passar pomada para terminar o tratamento Pode ser que arda um pouco de primeira Mas terei cuidado para aplicar Arde muito! Noel, por favor aguente firme! Estamos quase acabando por aqui! Aftas tratadas! Obrigado, bebê tubarão! Chega de aftas sem mais dor Tudo limpo! Tratamento feito! Esse presente é para você, doutor! Renan, por favor, entre! O que vai acontecer com o meu dente? Ai, 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 ai Meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tem uma cenoura Presa no seu dente Ele está quebrado Meu dente está quebrado? Ah, Riena, não se preocupe! Assim que remover o pedaço de cenoura Podemos preencher a área e vai ficar novinho! Antes de tratarmos o dente Vamos remover o pedaço de cenoura que está preso ali Ufa! Eu removi! Agora vou desinfetar o dente e preencher para ele ficar saudável de novo Sabe, hoje eu preparei um tratamento especial de Natal para você, Riena É claro! E forte como um iglu! Dente de gelo Eu vou preencher o seu dente com um spray de gelo Ah, isso aqui está muito gelado! Eu sei, mas aguenta um pouco e o seu dente especial já ficará pronto Agora eu vou soprar um pouco de ar com um mini-resfriador para fixar o gelo Dente de gelo completo! Agora com um dente forte, você pode comer quantas cenouras quiser e não vai quebrar Uau! Um dente especial de gelo! Muito obrigado, bebê tubarão! A Riena ganhou um novo dente de gelo Tudo limpo, tratamento feito! Próximo paciente! Não tem mais ninguém? Ei! Quem está aí? Olá! Acho que você é meu próximo paciente! Sim, sim, sou eu Escondi o anel De diamante brilhante Onde está o anel roubado? Vou examinar Ah! 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 Eu vi o anel Preso na gengiva Me deixe tirar Doutor, minha gengiva dói muito! Ai, ai! Roubar e esconder coisas dos outros é errado! Eu vou remover rapidamente o anel e cuidar da gengiva Você colocou muitas joias na sua boca E elas estão presas na gengiva Eu tenho que removê-las primeiro Esse diamante é tão grande que não está saindo Vou ter que tentar do outro lado Força! Força! Ufa! Ai, essa não! O diamante foi fundo na gengiva e infeccionou o nervo É muito profundo! Acho que eu mesmo vou ter que entrar Uma parte do nervo foi cortada e agora está preta com a infecção Eu vou restaurar o nervo cortado Um, dois, um, dois Ai, doutor, isso dói muito Aguente só mais um pouquinho Certo! O nervo foi restaurado Tratamento de nervo feito! A minha boca não dói mais Muito obrigado! Tiramos as joias da gengiva do ladrão Nervo restaurado Tratamento feito! Me desculpe Aqui está o resto dos presentes Todos foram muito corajosos hoje Obrigado, doutor! Graças ao seu tratamento Podemos terminar de entregar os presentes a tempo Obrigado, doutor! Papai Noel leva presentes para aqueles com bons corações Então, por favor, não roube dos outros! Está bem Me desculpe, Noel Entretanto, você vai ganhar esse presente Por ter se comportado no tratamento Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje Me pergunto o que aconteceu Amigos, nos sigam pra dentro do hospital Certo! Primeiro paciente, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando Ah! 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 Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Oh! E essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida Vamos lavar toda a areia das mãos Agora vamos dar uma olhada na ferida Os cacos de vidro estão bem profundos Vamos tirar logo com as pinças Ah! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer Remoção de cacos de vidro feita Agora vamos passar remédio na ferida Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo Para que a ferida não infeccione Amigos! Podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro Foi tirado Estou bem Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com a areia na próxima vez! Onde está doendo O que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo! Minha orelha fez cócegas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças Para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, 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 paradinha aí! Ah, ah, ah Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, coça Essa formiga Na orelha Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! 100% MAMS MAMS Onde está doendo o que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar MAMS Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente! Acho que você está com dor de estômago! Vou dar uma olhada! Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio! Preciso achar o meu estetoscópio! É o segundo? Ah! Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio! Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio! O seu coração está batendo rápido! Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito! Precisamos tratar com remédio! Amigos! Podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ah! Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito! Agora... Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago! Amigos! Vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes! Uhu! Derrotamos os germes! Os germes maus duru 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 Da barriga duru 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 Foram todos duru 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 Capturados! O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento! Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente! Fico feliz que estejam saudáveis de novo! De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar! Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Próxima! Tchau! Tchau! Aqui está minha janta deliciosa! Ai! Ai! Era uma rocha! Qual desses parece mais gostoso? Oh! Um pulvo? Isso dói muito! Isso dói muito! Dói muito! Estamos com muita dor! Essa não! Essa não! As criaturas assustadoras do mar profundo no dentista! Olá, amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Hã? Tudo ficou escuro de repente! Hã? Ai, como dói! Ai, como dói! Ai, como dói! Que som é esse? Estou com medo! Doutor bebê tubarão, nos ajude, por favor! São os nossos amigos animais do mar profundo! Todos parecem estar com muita dor! Vamos ajudá-los a se sentir melhor! Rápido, por favor! Amigos do mar profundo, por favor, me sigam! Primeiro, tamborim! Por favor, entre! Ai, ai, ai! Meus dentes estão quebrados! Me ajude! Onde está quebrado? Vou examinar! Todos os seus dentes estão quebrados! O que? O que eu vou fazer? Tamborim, não se preocupe! Eu posso tirar dentaduras para substituir os dentes quebrados! Primeiro, vamos fazer um raio-x para ver quantos dentes estão faltando! Está bem! Três, dois, um! Ainda tem algumas raízes restantes embaixo! Me deixe removê-las completamente! Agora, vou remover os dentes quebrados! Vamos escolher umas dentaduras perfeitas só pra você! Qual vamos escolher? Já sei! Dentes de giz de cera que são divertidos e coloridos seriam legais! Os giz de cera estão quebrados e gastos! Precisamos de algo super forte! Que tal essas cracas? As cracas são duras demais! Vamos tentar outra coisa, então! Já sei! Dentes de joias lindos! É tão brilhante! Mas consigo ver melhor com essa luz brilhante! É boa para caçar também! Dentaduras de tamboril feitas! Dentes quebrados, dentadura novinha! Brilha, brilha, tratamento feito! Deslumbrante! Peixe fantasma, você é o próximo! Isso dói! Espeta, espeta, espeta! Dentro da minha boca! Me ajude! Não se preocupe! Vou examinar! Tem um pedaço de plástico preso na sua gengiva Você deve estar com muita dor! Vou cuidar de você agora mesmo! Amigos, vamos remover o pedaço de plástico! Eu deveria usar as pinças? Ah, isso dói! Nossa! Está bem, vou ter cuidado! Vou desinfetar a área! Agora eu vou dar ponto no machucado! Como que a linha é? Aqui está! Vamos pôr a linha através da agulha! Ah! Isso é! Uma minhoca! Vamos tentar de novo! Ei! É essa aqui! Dar ponto ao longo da linha pontilhada! Tadá! Sua gengiva está saudável de novo! Minha gengiva não dói mais! Pedaço de plástico preso na boca Retire e devolta os tratamentos feitos! Último, mas também importante! Enguia Pelicano! Ai, 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 ao não movo a mandíbula! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! O lado inferior da sua mandíbula Saiu do lugar! Minha... Minha mandíbula! Pode ter acontecido quando você estava caçando! Vou consertar para você! Eu vou tirar um raio-x para ver o quanto que saiu do lugar! Três... Dois... Um... Ahm... Precisamos alinhar todos os ossos no lugar! Eu vou consertar! Hum... Isso... Vai aqui... Isso aqui... 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 Aqui! Certo! Assim que tem que ser! Um curativo vai manter todos os ossos no lugar! Hum... Qual desses é o curativo? Ah! Aqui está! Agora é hora de enfaixar a sua mandíbula! Exa não! Aquilo era um colar! Oh! Eu gostei! Vamos achar um curativo de verdade! É um curativo chique! É um curativo chique! Vou usar esse! Parabéns para você! Parabéns para você! Parabéns querido! Enguia pelicano! Enguia pelicano! Minha nossa! É uma fita! Não é um curativo! Ufa! Tem que ser um curativo dessa vez! Uau! Esse era o curativo! Tratamento do enguia pelicano feito! Eu vou caçar com mais cuidado! Ha, 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 ha! A mandíbula que estava febrada! Está com o curativo! Tratamento feito! Hum! Ah! Ah! Isso é bem gostoso! Amigos animais do Mar Profundo, fico feliz que estão se sentindo melhor! Tentem ter mais cuidado nas caçadas! Obrigado, doutor! Meus queridos amigos, por favor venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente! Tchau! Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica! Eles parecem bem feridos! Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au! Isso arde muito! Aquele ladrão atrevido! Quase capturei ele! Por favor, cuide logo de mim! Essa não! O ladrão fez você se machucar! Não se preocupe! Vou olhar rapidinho! Tem muitos germes no machucado! Vamos pegar os germes com antisséptico! Vai arder um pouco! Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação! Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida! Ótimo! A ferida melhorou! Por último, vamos colocar um curativo! Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor! Uiu, uiu! Carro de polícia saindo! Que legal! O arranhão Juru, juru, juru Da testa Juru, juru Foi curado Juru, juru Tratamento finalizado! Ah, as luzes apagaram! O que está acontecendo? Hi, 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 hi! Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram! Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo! Ah, bem ali! Essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio! Você está com uma queimadura na sua perna! Está ardendo! Por favor, me ajude! Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore! Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor! Vamos acalmar a pele com água fria! A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha! Isso arde muito! Vou aplicar suavemente pra não doer! Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo o que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro duro Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Agora, beba essa poção, pequena sereia! O que tem deado com a minha voz? Eu devo salvar a minha princesa do seu sono profundo! Branca de neve! Branca de neve! Branca de neve, estou aqui! Eco! Meu príncipe! Princesas do dentista! Olá, meus amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Ah, bebê tubarão! Você pode me ajudar, por favor? Uau! Pequena sereia, bela adormecida e branca de neve! Bem-vindas ao dentista bebê tubarão! Como posso ajudá-las? Doutor bebê tubarão, minha voz está estranha! O meu príncipe fugiu para longe ao ouvir o ranger dos meus dentes! O meu príncipe desmaiou depois de sentir o meu bafo! Essa não! Os problemas parecem bem sérios! É melhor eu examinar uma de cada vez! Minhas damas, por favor, me sigam por aqui! A primeira é a pequena sereia! Pode entrar! Minha bela voz ficou estranha! Me ajude! Me deixe te examinar! Dente canino que deixa sua voz bonita Está faltando Eu tenho um dente faltando? Sim, pequena sereia! É por isso que a sua voz não está tão bonita quanto antes! O que vamos fazer então? Eu vou começar a fazer o seu implante! Se colocarmos um dente cantor, a sua voz vai voltar ao normal rapidinho! Agora, precisamos dar um dente novo para a pequena sereia! Qual vamos escolher? Uma presa de elefante, um dente de tubarão ou um dente humano? Pequena sereia, qual desses você quer? Eu gostaria de um dente humano! Claro! Agora, qual cor vamos escolher? Você pode escolher qualquer cor do arco-íris que quiser! Qual delas você quer para o seu dente cantor? Ah, elas são tão bonitas! Eu não consigo escolher! Doutor Baby Shark, escolhe para mim! Hum, eu acho que o roxo ficaria fantástico em você, pequena sereia! Vou adicionar uma nota musical rosa no dente! Isso te dará uma bela voz! Põe alguns brilhos bonitos! E o adesivo de nota musical rosa! Pronto! Vamos implantar o dente na gengiva! Pronto! Se você pressionar o adesivo, ele te dará uma bela voz! Bela voz de princesa! Uau! A minha voz voltou! Muito obrigada, Dr. Bebê Tubarão! Pequena sereia perdeu sua bela voz! Ganhou um dente cantor! Tratamento feito! Bela voz de princesa! Canto sempre! Pequena sereia! Bela adormecida! Bela adormecida! Você é a próxima! Olá, doutor! Meus dentes fazem barulhos estranhos Me ajude! Me deixe te examinar! Seus dentes estão tortos de tanto rangelos! Bela adormecida! Ah, Bela adormecida! Você morde forte ou ranja os dentes quando dorme? Os seus dentes estão desgastados! Sério? O que fazer para arrumá-los? Arrumarei os seus dentes danificados primeiro! Depois, posso te dar algo para ajudar com o desgaste! Vamos arrumar todos os dentes danificados da Bela adormecida! Temos que preencher os espaços vazios! Uau! Está pior do que pensava! Bela adormecida! Seus dentes estão bem danificados! Agora, vamos deixar as resinas brancas endurecerem! Mas se você continuar rangendo os dentes, eles vão ficar danificados de novo! Eu vou pôr um protetor bucal para te ajudar a parar de ranger! Aqui, primeiro em cima! Ai, Dr. Bebê Tubarão, isso é muito desconfortável! Mas, Bela adormecida, se você usar o protetor bucal para dormir, você não vai mais ranger os dentes! Está bem? Agora, o de baixo, pronto! Vou ter certeza de sempre pôr o protetor bucal antes de dormir! Bela adormecida, arranje os dentes! Ganham o protetor bucal! Tratamento feito! Ai, ai, ao meus dentes dóem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Você tem pedaços de comida presos nos dentes! Ah, comida nos dentes? A comida presa nos seus dentes pode causar infecção na gengiva! Isso te deixa com mau hálito! Vamos remover todos os restos! Primeiro, vou usar essa pinça para remover toda a comida! Os pedaços de carne estão bem presos ali! Eu vou ter que usar fio dental para remover a comida completamente! Dentes de cima, limpinhos! Dentes de baixo, limpinhos! Uau! Meus dentes estão tão limpos! Ah, parece que aqueles restos causaram uma infecção na gengiva! Sua gengiva está muito, muito inchada! Vamos passar uma pomada especial e... Pronto! Agora os meus dentes estão super limpos! Obrigada, doutor Bebê Tubarão! Branca de neve, tinha dentes bem sujos Agora estão limpinhos! Tratamento feito! Todas foram super corajosas hoje! Obrigada, doutor Bebê Tubarão! Meus queridos amigos! Por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados! Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha! Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos! Vamos bater um raio-x! Certo! Vou bater no três! Um, dois, três! Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados! Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar! Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar! Isso! Bom trabalho! Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar! Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido! Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar, minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido, me ajude Doutor, conseguirei voar novamente? Não se preocupe, vou te ajudar a voar de novo Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos Certo? Amigos, vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui Esse? Ah, não entra Vamos tentar um menor Ah, esse aqui é muito pequeno Ah, era uma cobra Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza O osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Do T-Rex Tá melhorando Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Faça uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Somos plantas carnívoras Assustadoras carnívoras Fujam das carnívoras Plantas carnívoras Ei, está fora do ritmo! Ah, eu preciso ir ao dentista! O que traz os amigos da selva ao dentista? Olá, meus amigos! Você está com o bebê tubarão dentista Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor! Nos ajude, por favor! Elefante, crocodilo e planta carnívora Me pergunto o que os amigos da selva estão fazendo aqui Primeiro, vamos ajudá-los a respirar embaixo d'água Doutor! Por favor, cuide da gente logo! Pessoal, parecem estar com desconforto nos dentes Por favor, entrem! Primeiro, elefante, pode entrar! Eba, 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 quero dentes coloridos Me ajude Vamos ver se consigo dentes coloridos Tem muito acúmulo de tártaro nos seus dentes Ai, ai! É possível ter dentes coloridos mesmo com tártaro? Meus dentes coloridos! Primeiro, precisamos remover o tártaro para ter uma base saudável para trabalhar Se removermos o tártaro, você vai me dar dentes coloridos? É claro! Vou começar o tratamento agora Abra a boca! Primeiro, vamos remover o acúmulo de tártaro Vamos lavar as lascas de tártaro Está bem! Uau! Os seus dentes estão bem limpos Agora podemos deixar seus dentes coloridos Vamos cobrir os dentes lisos com cores do arco-íris Para fazermos dentes coloridos Vamos começar com o vermelho até chegar no violeta Vamos começar? Por favor, quero minhas presas coloridas também Sim, eu não vou esquecer das presas Só um minuto, por favor Pronto, hora das suas presas agora Pronto, vamos começar a pintar as presas Agora vou usar lasers para deixar as cores mais vibrantes Eba! Suas presas coloridas estão prontas! Uuuh! Só um elefante colorido agora! Tátaros removidos dos dentes coloridos Tudo limpo Tratamento feito! Tátaro removidos Cariclo, por favor, entre! managing Ai, 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 ai Minha gengiva está enxada Me ajude Onde está inchado, vou examinar Tem bolsas gengivais dolorosas Na sua gengiva Quando a raiz do dente fica inflamada Ela pode criar bolsas dolorosas Cheias de fluidos na gengiva Amigos, vamos primeiro remover o fluido Das bolsas doloridas Doi um pouco, não é? Já vai acabar Você aguentou muito bem a dor Vamos pôr uma gase para remover o fluido restante O fluido restante será absorvido pela gase Pressione bem E quando você remove a gase Remoção de fluido completa Eca! Vamos passar pomada para tirar qualquer bactéria restante Remoção de bolsa gengival feita A minha gengiva está saudável de novo As gengivas estão saudáveis Tudo limpo, tratamento feito Planta canívora, por favor, entre Ai, 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 ao Não consigo fechar a boca Me ajude Quando isso aconteceu Vou examinar Parece que a sua mandíbula está deslocada Doutor, conseguirei comer moscas de novo Serei capaz de cantar Não se preocupe, a sua mandíbula pode ser reposicionada no lugar Vou cuidar para que você não sinta a dor Vamos tirar um raio-x para verificar a condição da mandíbula Um, dois, três Ai, essa não! A sua mandíbula inferior está toda torta Vamos pôr a sua mandíbula no lugar Aguente firme Uau! A mandíbula voltou para o lugar! Agora vou cuidar do seu queixo inchado com uma luz calmante e quente Onde está o aparelho de luz vermelha? Esse? Baby show Uhul! Me animei! Nada de se mexer muito ainda Vamos escolher de novo É um microfone! Não está certo! Por que não desliga? Aqui está! Esse é o aparelho de luz vermelha Isso é quentinho Mandíbula deslocada tratada Agora eu posso cantar com todo o meu coração Mandíbula deslocada Mandíbula deslocada Agora realinhada Tudo limpo Tratamento feito! Planta carnívora! Fico feliz que se sintam melhor agora Obrigado, doutor! Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o hospital bebê tubarão Me pergunto quem virá para o hospital hoje Acho que alguns amigos doentinhos chegaram Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente Então sigam-me, pessoal! Primeira paciente! Mamãe tubarão, entre por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente Au! Quente! Oh! Você se queimou com água quente Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor Mamãe tubarão, está doendo muito Vamos cuidar de você para que se sinta melhor Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente Tem dois chuveirinhos Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ah! Era uma cobra repilante! Desculpa, mamãe tubarão Vou cuidar de você do jeito certo Ufa, que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar Agora vamos passar pomada na bolha Ai, au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa Não vai doer mais Mamãe tubarão Juru, juru, juru Não vai mais Juru, juru, juru Sentir dor Juru, juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo Segundo paciente Pinfom Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde, está doendo muito Amigos, vamos cuidar do Pinfom rápido para que a ferida não piore Aguenta aí, Pinfom Vou te ajudar a se sentir melhor Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro Ai, isso arde! Tudo limpo Ah, você se saiu muito bem Vamos passar um pouco de pomada Uhul! A ferida está quase curada Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfom, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro Uau! Pinfom está recuperado! Pinfom, duro, duro, duro Você está duro, duro, duro Recuperado, duro, duro, duro Tratamento finalizado! Obrigado, amigos Agora posso me divertir Estamos felizes que o Pinfom está melhor Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff Meu nariz está escorrendo Que frio Acho que você está resfriado Treme, treme, frio, frio Amigos, vamos começar o tratamento Para que o papai tubarão se sinta melhor Vamos usar um termômetro Para ver a temperatura primeiro Essa não, você está com febre alta Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido Vamos nos livrar da meleca amarela agora Monstros de meleca pegajosa Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa Uau, todos os monstros se foram Enfermeiro, você é o melhor Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão Essa não, são vírus maus Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio Uhul, os vírus se foram Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou Enfermeiro, por favor, prepare a injeção Espera, acho que já me sinto melhor Não se preocupe, papai tubarão O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer É só uma picadinha Picadinha Uau, já acabou Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão Duru, duru, duru Você está Duru, duru, duru Bem saudável Duru, duru, duru Tratamento finalizado Me sinto melhor agora que o resfriado passou Estou feliz que todos melhoraram Obrigado, doutor e enfermeiro Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau Isso dói muito! Olá, meus amigos Eu sou o bebê tubarão dentista Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor, nos ajude, por favor Ai, essa não Parece que a mamãe tubarão, papai tubarão e o irmão tubarão Bruno estão com muita dor Saudações, família tubarão Por favor, entre Mamãe tubarão, me siga, por favor Ai, 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 ai Do erincha! O tártaro é uma placa dura e amarela criada dos restos de comida e bactérias na boca depois de um tempo. Nós temos que tirar o tártaro rápido antes que a sua gengiva fique mais inchada. Certo! Amigos, vamos tirar o tártaro da mamãe tubarão usando instrumentos odontológicos. Vamos começar o tratamento agora. Faça a... Agora vamos começar a tirar todo o tártaro duro juntos. Seus dentes estão doendo? Aguente firme, já vai acabar. A remoção de tártaro acabou. Mamãe tubarão, você foi muito bem. Hã? Ai, nossa! A gengiva está inchada por causa do tártaro. Ai! As lascas de tártaro sujo. Vamos lavar com água para tirar as lascas de tártaro antes de cuidar da gengiva. Agora vamos sugar toda a água que está na boca. Está bem melhor! Os seus dentes estão todos limpos agora. Bactérias por todo lugar! Vamos passar o gel dental para combater os germes. A gengiva da mamãe tubarão está limpa e saudável de novo. Tartaro sujo, tchau, tchau. Tartaro sujo, tchau, tchau. Tudo limpo, tratamento feito! Papai tubarão, por favor, entre. Ai, 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 meus dentes doem muito. Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar. Ah! 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 Deve estar sendo difícil mastigar a comida com os seus dentes quebrados. Vamos olhar mais de perto para ver o que está acontecendo. Vamos tirar um raio-x para ver o quão quebrados estão. Vou tirar um agora. Esse anão, os seus dentes quebrados parecem estar piores do que pensei. Eu preciso tirá-los antes que eles piorem. Amigos, vamos tirar os dentes quebrados. Já acabou! Por último, vou pôr dentes novos e fortes. Dentes arrumados, dentes arrumados, tudo limpo. Tratamento feito! Tratamento feito! Bruno, é a sua vez agora! Ai, ai, ao! Meus dentes doem muito. Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar. Ah! 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 Vejo comida presa entre seus dentes. Afiados! Se a comida ficar presa entre os seus dentes, pode desenvolver uma cari dolorosa. Vai, vai doer! Eu acho que eu estou bem agora. Não se preocupe, Bruno. Vou limpar os seus dentes num piscar de olhos. Tudo bem. Amigos, estão prontos? Primeiro, vamos tirar os pedaços de comida com pinças. Esse aqui não está saindo. Ufa! Prontinho! Que refrescante! Agora vamos escovar bem esses dentes sujos. Escova, escova, turuturu, cada cantinho, turuturu, bem limpinho, turuturu, escova, escova! E para terminar, é hora de enxaguar a boca com água. Uau! Os dentes do Bruno parecem limpinhos agora. Bruno, me prometa que você vai escovar os dentes todo dia. Eu prometo! Escove os dentes em cima e embaixo. Tudo limpo, escovação feita! Estou feliz que estão com dentes limpos e novinhos em folha. Muito obrigado por nos ajudar, doutor! Queridos amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente. Tchau! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Tchau! 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 Essa não! Um canudo e uma rede! Tchau! Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano. Vamos cuidar logo deles! Tchau! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou! Tem um canudo preso no seu nariz! Não consigo respirar, dói muito! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos, um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga! Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças! Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um... Dois... Três! Paciente tartaruga, você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz! Para conseguir ver as suas narinas escuras... Isso mesmo! Brilha, brilha a lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lavamos nós! Puxa! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz duro duro da tartaruga duro duro foi retirado! Ah, consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano! Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol! Parece que machucou sua barbatana! Não consigo mexer! Está doendo muito! Eu costumava brilhar tão bonito! Ai! Ah! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo para você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada! Vai doer um pouco! Ai! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Hum, hum, hum! Removeram, duru, 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 o anzol! Duru, 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 a barbatana! Duru, 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 foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar! Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar, por favor, me ajude! Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar! Ufa! Conseguimos! Paciente foca, acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor, traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, em tudo! Você foi muito bem! Removemos, duru, duru, duru! A rede, duru, duru, duru! Enrolada, duru, duru, duru! Tratamento finalizado! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano! Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente, lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! Certo! Idem! Quase morro! Minha noça! Ah, meus dentes! Os dentes da família Tubarão estão podres! Olá, meus amigos! Sou o bebê Tubarão Dentista! Venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Doutor, nos ajude, por favor! Essa não! Vovó Tubarão, vovó Tubarão e a irmã Tubarão Cid estão com uma dor terrível! Vamos tratar eles agora mesmo! Caldações, família Tubarão! Por favor, entrem! Primeiro Cid, por favor, entre! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Dois dos seus dentes de baixo estão aliados! Cid, você deve estar com muita dor! Comer muitos doces! Como balas e jujubas podem causar cáries! Esse tratamento não vai doer muito, não é? Claro que não! Confie em mim, Cid! Amigos, vamos cuidar dela rápido, está bem? Agora eu vou mexer na sua boca para tratar as cáries! Abra bem! Primeiro vamos usar uma broca nas áreas careadas! Ai, vai embora, germe mau! Cid, aguente firme! Ah, derrotamos todos os germes! Cid, você se saiu bem! Agora vamos lavar os resíduos pretos! Limpeza de boca feita! Agora vamos pôr a resina branca no buraco do dente! Por último, vamos endurecê-las com luz azul! Tratamento de cara e efeito! Isso não dói mais! Cid, parabéns pelo tratamento! Perfure as cáries e preenche os buracos Tudo limpo, tratamento feito! Vovó, tubarão, por favor, entre! Ai, minha nossa! Ai, 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 ai! Meus dentes doem! Me... ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Aaaaah! Aaaaah! Parece que a sua boca tem poucos dentes! Vovó, tubarão! Vovó, tubarão, por ser idosa, seus dentes podem cair com mais facilidade e não crescerão rápido quanto antes! Essa não! Eu não posso mais comer comida gostosa! Não se preocupe! Vou cuidar de você para que possa comer comidas gostosas! Amigos, vamos começar! Vamos tirar um raio-x para o tratamento correto! Um, dois, três! Os seus dentes novos ainda não cresceram! Vai levar bastante tempo até os seus dentes novos saírem! Enquanto isso, vou te dar dentaduras para que você fique confortável! Vovó, tubarão, qual dentadura você gostou? Eu gostei da colorida e brilhante com joias! Ela é muito brilhante! Não acho que a dentadura de joias vai funcionar! Que tal tentarmos dentaduras de vampiro? É, vampira vovó! As suas presas são assustadoras! Não vai rolar! Dentes fortes e pontiagudos sempre são os melhores! Busca das dentaduras feita! Vovó, tubarão, precisa de dentaduras! Tudo limpo, tratamento feito! Vovó, tubarão, por favor, entre! Vovó, tubarão, por favor! Vovó, tubarão, por favor! Vovó, tubarão, por favor! Ai, 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 ai! Meus dentes doem muito! Me ajude! Onde está doendo? Vou examinar! Ah! Um dente de cima e um dente de baixo! Sumirão! O que eu faço? Não se preocupe, vovó tubarão! Vou cuidar de você para que fique confortável enquanto seus dentes crescem! Amigos, vamos implantar novos dentes nos lugares que eles estão faltando! Primeiro, vou aplicar anestesia para que você não sinta dor durante o tratamento! Oh! Eu não quero tomar injeção! Não se preocupe! Vou tomar cuidado! Não vai doer! É só uma picadinha! 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 Injeção anestésica feita! Agora o seu tratamento não vai doer nadinha! Vamos criar buracos na gengiva para implantarmos os novos dentes! Por último, vamos para os novos dentes nos buracos! Exemplo! Oh! Uh! Uh! Um! Uau! Els seus novos dentes parecem naturais! Implantes feitos, nenhum dente faltando Tudo limpo, tratamento feito Fico feliz que todos se sentem melhor agora Vão em segurança e cuidem bem dos seus dentes Muito obrigada! Amigos, por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Este é o Hospital Bebê Tubarão Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem Me pergunto quem veio para o hospital hoje São os amigos predadores Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda Pessoal, por favor, entrem no hospital Primeiro paciente Leão, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei Você está com uma ferida na cabeça Ai, 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 pulsa, pulsa Isso dói muito Eu vou fazer você melhorar rapidinho Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O que? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça Ah, você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida Vamos limpar seu rosto primeiro Certo, o seu rosto está limpinho Isso, que rosto bonitão Vamos dar uma olhada nas feridas Ah, onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum, que delícia Ah, não era uma lupa Era um lanche Ah, tem muitos germes Ai, 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 ai Você foi muito bem Está quase recuperado agora Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem Certo Você não vai sentir mais dor O leão Agora está Recuperado Tratamento finalizado Obrigado por cuidarem de mim Agora eu vou me divertir Fico feliz que você melhorou De agora em diante não brigue com seus amigos Vocês precisam se dar bem Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava A sua cauda foi mortida por piranhas Ai, au, ai, au Está doendo muito Oh, parece estar doendo muito Nós vamos te ajudar a melhorar Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras Como vamos fazer isso? Ah, ah, está doendo muito Aguenta firme O enfermeiro vai cuidar de você logo Um Dois Três Pronto Muito bem, amigos Retiramos todas as piranhas Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes Ah, tem dois remédios que podemos usar Qual devemos escolher? Certo, vamos escolher o segundo tubo O que é isso? Por favor, cuide logo de mim Essa não, isso não era remédio Era tinta Desculpe, eu já vou passar o remédio Ai, au, au, au Está ardendo, né? Logo vai passar Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa Uau, amigos Graças a vocês o Jaguar melhorou Jaguar Você está Bem melhor Tratamento finalizado Minha cauda maravilhosa voltou Doutor, enfermeiro e amigos Muito obrigado mesmo Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, au, ai, au Está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo Oh, ai, dói muito Ela foi retirada Deve ter doido muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou Você vai ficar bem Que alívio O urso está rindo de novo Tratamento finalizado Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima Tchau Agora, onde é a próxima entrega? Oh, algo dentro da minha boca está doendo Ai, tem um pedaço de cenoura preso nos meus dentes Oh, nós precisamos ver o dentista Os dentes do Noel estão doendo Olá, meus amigos Você está com o bebê tubarão dentista Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes Doutor, nos ajude, por favor Papai Noel? Rena? O que está incomodando tanto vocês para virem até aqui embaixo? Eu preciso entregar presentes para as crianças ao redor do mundo Mas eu não consigo Os meus dentes doem Essa não Onde sentem o desconforto? Vamos dar uma olhada nas suas bocas primeiro Pessoal, por favor, me sigam para dentro Pessoal, por favor, me sigam para dentro Primeiro paciente, Noel, por favor, entre Ai, 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 minha boca dói muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tem várias aftas na sua gengiva O quê? Qual o problema com a minha gengiva? Papai Noel, eu vi aftas em toda a sua gengiva Isso acontece quando você está muito cansado e o seu sistema imunológico fica fraco Oh, eu estava ocupado embrulhando presentes e não dormi bem Deve ter sido isso Eu vou cuidar logo das aftas para que você possa entregar todos os presentes Não consigo olhar direito a sua boca por causa da barba enorme Primeiro vou usar elásticos para tirar a barba do Noel do caminho Agora elástico vermelho na direita Elástico verde na esquerda Estamos prontos! Agora vou olhar dentro da boca Vamos tratar a dor e o inchaço Primeiro vou tirar os germes com o tratamento de laser Os germes se foram agora Por fim, vou passar pomada para terminar o tratamento Pode ser que arda um pouco de primeira Mas terei cuidado para aplicar Arde muito! Noel, por favor aguente firme Estamos quase acabando por aqui Áftas tratadas Obrigado, bebê tubarão Chega de áftas Sem mais dor Tudo limpo Tratamento feito Esse presente é para você, doutor Rená, por favor entre O que vai acontecer com meu dente? Ai, 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 meus dentes doem muito Me ajude Onde está doendo? Vou examinar Tem uma cenoura presa no seu dente E ele está quebrado Meu dente está quebrado Ah, Rená, não se preocupe Assim que remover o pedaço de cenoura Podemos preencher a área e vai ficar novinho Antes de tratarmos o dente Vamos remover o pedaço de cenoura que está preso ali Ufa, eu removi Agora vou desinfetar o dente e preencher para ele ficar saudável de novo Sabe, hoje eu preparei um tratamento especial de Natal para você, Rená É claro, e forte como um iglu Dente de gelo Eu vou preencher o seu dente com um spray de gelo Isso aqui está muito gelado Eu sei, mas aguenta um pouco e o seu dente especial já ficará pronto Agora eu vou soprar um pouco de ar com um mini resfriador para fixar o gelo Dente de gelo completo Agora com um dente forte, você pode comer quantas cenouras quiser e não vai quebrar Uau, um dente especial de gelo Muito obrigado, bebê tubarão A Rená ganhou um novo dente de gelo Tudo limpo, tratamento feito Próximo paciente Não tem mais ninguém Ei, quem está aí? Olá Acho que você é meu próximo paciente Sim, sim, sou eu Escondi o anel De diamante brilhante Onde está o anel roubado Vou examinar Eu vi o anel preso na gengiva Me deixe tirar Doutor, minha gengiva dói muito Ai, ai Roubar e esconder coisas dos outros é errado Eu vou remover rapidamente o anel e cuidar da gengiva Você colocou muitas joias na sua boca E elas estão presas na gengiva Eu tenho que removê-las primeiro Esse diamante é tão grande que não está saindo Vou ter que tentar do outro lado Força! Força! Uh! Ufa! Ai, essa não! O diamante foi fundo na gengiva e infeccionou o nervo É muito profundo Acho que eu mesmo vou ter que entrar Uma parte do nervo foi cortada e agora está preta com a infecção Eu vou restaurar o nervo cortado Um, dois, um, dois Ai, doutor, isso dói muito Aguente só mais um pouquinho Certo! O nervo foi restaurado Tratamento de nervo feito A minha boca não dói mais Muito obrigado Tiramos as joias da gengiva do ladrão Nervo restaurado Tratamento feito Me desculpe Aqui está o resto dos presentes Todos foram muito corajosos hoje Obrigado, doutor! Graças ao seu tratamento Podemos terminar de entregar os presentes a tempo Obrigado, doutor Papai Noel leva presentes para aqueles com bons corações Então, por favor, não roube dos outros Está bem Me desculpe, Noel Entretanto, você vai ganhar esse presente Por ter se comportado no tratamento Meus queridos amigos Por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente Tchau! Tchau!